Sofre, sua dor resignadamente, sofre, como eu sofri por ti também. Sofre, que a dor vai ensinando a gente a amar a um dia a querer bem. Amém, e como ninguém te amou, querida, de ti o menor gesto adorei esquecido da própria vida. Perfídeas, mandaste em troca e eu não esqueci, das robas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti. Distraída no ambiente luxuoso em que tu sempre vivias, tu deixaste que murchassem minhas flores meu buquê de fantasia. Te adoras, te adoras a quem te amador, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Te adoras, te adoras a quem te amador, perdoa pelo bem que eu te amo. Te adoras, te adoras a quem te amador, perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e serás feliz. Te adoras, te adoras, te adoras a quem te amador, perdoa pelo bem que eu te amo. O que é isso?